De quebrar a tua cara. Criminosa. Milhões de vezes. Então se você não dá nada. Não dá nada. Ah, é, não dá nada. Você é da lei, né? Você sabe. Então você pode me quebrar e não vai dar em nada. Valeu, Brasil! Valeu, Brasil! Ou seja, vai quebrar. E isso não vai dar em nada. Valeu, hein, Brasil! Tô sendo ameaçada pra além da fazenda. E ela que é advogada, ela que tá... Eu tô aqui no meu espaço que você invadiu, querida. Porque você é invasiva. Você é invasiva, tirana, opressora, tá? Tudo isso. Narcisista, cruel, má. E nossa, ui, é sedução isso? Querida, eu gosto de homem, não gosto de mulher não. Dá pra homem. Querendo dar o tabaco os dias todo dia que tá. De homem, eu não gosto de mulher não. O seu desdenhar a posição dela, acho que eu te dei aqui quatro desdenhações dela comigo, com a minha vida pessoal, com a minha carreira e com a minha profissão, que eu estudei muito. Foram cinco anos de graduação, dois anos de pós-graduação, dois anos de cursos preparatórios, fora muitos outros estudos.